Ingredientes selecionados, massa de longa fermentação e muito mais recheio e sabor em cada pedaço. Essas são características da Fina Farina, que nasceu com o propósito de levar experiências diferenciadas aos clientes que gostam de uma boa pizza. A Fina Farina conta hoje com duas lojas, uma em Caçador, que abriu em 2021, e outra em Videira, que iniciou em 2023. Apesar de pouco tempo de atuação, a marca já conquistou milhares de fãs. A massa de longa fermentação, que é o principal diferencial da Fina, garante que uma pizza leve, de fácil digestão e muito saborosa, chegue até a mesa dos clientes e surpreenda. Os ingredientes são de extrema qualidade e elaborados com temperos selecionados e muito frescor. Mas de nada adiantaria toda essa qualidade sem uma equipe de primeira linha para colocar a mão na massa. Por isso, a Fina Farina está sempre promovendo encontros para motivar e qualificar a equipe. Prova disso foi um evento chamado Fermentando Ideias, que reuniu, no começo do mês de outubro, as equipes da Fina Farina de Caçador e de Videira. O treinamento foi realizado em 13 tilhas e iniciou com uma visita em um dos principais fornecedores, a Tirol, que é referência em produtos lácteos de extrema qualidade. Durante todo o dia, os colaboradores da Fina Farina tiveram palestras e dinâmicas que enriqueceram o evento e buscaram trabalhar assuntos como padrão de qualidade, trabalho em equipe, atendimento, autoconhecimento, evolução e muitos outros. O objetivo não foi apenas desenvolver características profissionais, mas também pessoais, pois a empresa acredita que pessoas felizes são profissionais realizados. Fina Farina, deliciosas experiências de gastronomia traduzidas através de pizza.